Fala, seus maldiagramados! É impressionante, mas parece que o brasileiro fez curso pra virar chacota em nível global, né? Eu tenho que concordar com você, apesar de ser do partido do roqueiro brasileiro, véio mesmo, que escutava Made in Brasil na década de 70 e o terço. Eu era um roquista convicto. Continuo sendo, cara, mas eu sou tipo a Marina, sabe? Pode votar, vota em quem quiser, rock não é. Só não vota no outro. Tá desistindo. É verdade, só não vou votar no roqueiro reaça, né? Não, eu não deixei de ouvir rock em nenhum momento da minha vida, só que já há alguns anos, quando eu percebi que o roqueiro tinha se transformado num tiozão conservador e meio tonto, aí eu parei de falar que eu curtia o estilo pra não ser confundido com essa pessoa e também, assim, pra evitar um pouco daqueles assuntos de boça, né? Quando você fala, ah, você curte rock, curto. Porra, meu, você curte um Iron Maiden, um Guns N' Roses, um Pardim. Bicho, vai escutar outras coisas. Tem mais, mano, um milhão de bandas que ficam ouvindo as mesmas seis bandas sempre. Uma coisa que aconteceu, a gente vai falar do show do Roger Waters, que tá todo mundo falando, esse comunista que mama na teta da Lei Rouanet, né? Que veio aqui pro Brasil só pra causar mais violência, dano. É um cara que, ó, se você não fez, faça um B.O. É um guerrilheiro, né? É um guerrilheiro. Tem que fazer um B.O. mesmo, vai sair preso desse país. É verdade, cara. E cada manifesto comunista que fizer aqui na nação vai fazer dois no seu, entendeu? O que a gente pode falar de um cara que a vida inteira foi ativista, a vida inteira escreveu músicas onde existia ali críticas sociais foda, e a galera que ouviu o cara há 50 anos não percebeu isso. A gente chega num momento que a gente nota que o brasileiro conseguiu algo único no mundo, que ia ser analfabeto em dois idiomas, né? Isso mesmo. E o Roger Waters teve, o pai dele foi morto pelos nazistas. O avô dele também. Você queria o quê? Que o cara defendesse fascista aqui no Brasil? É muito óbvio, você que não estuda na escola, devia ter estudado antes de ir pro show, cara. Quem é uma artista que você vai ouvir? Porque, ó, tem muita gente que vai nos shows, a gente já faz um tempo, desses shows de área VIP, que é pra ver e ser visto. É, assim, e porque, assim, às vezes o cara já cansou de ver novela, de ver futebol no pay-per-view, aí ele fala, nossa, hoje vai ter um showzinho aqui, só 800 reais, amor, vamos lá. Quem é? Eu não sei o tal de Rogerinho Águas, aí eles vão, tá ligado? Porque é do lado da casa deles na Pompeia, daí os caras chegam lá, vê, tipo, que o maluco, na verdade, é um comunista do diabo e ficam bravos, né? E vão embora e falam que vão fazer B.O. contra o Roger Waters, é impressionante. Pro show de rock, não vim aqui pra partido, ao contrário, vim aqui pra me distrair. Aí o cara pega e levanta a bandeira. É um puta de um filho da puta, velho! É, meu, cara, é isso aí, cara. É isso aí, meu, é isso aí, meu. Pô, manda ver, cara. Esse cara tinha que sair preso daqui, pô, incitando violência. Então, além de não conhecer o Roger Águas, Rogerinho Águas, a pessoa também não conhece o que foi o rock no nascedor, o dele ali, de uma música que contestava o sistema, o establishment. Se eu for pegar, é muito simples. Houve The Clash, houve Sex Pistols, mesmo Nirvana, R.E.M., que é bandas universitárias americanas. Mesmo bandas que não são necessariamente politizadas, posso citar o Led Zeppelin, que não é nada politizada, é uma banda que as letras são subversivas. Ninguém, assim, no rock, quase ninguém, na verdade, no rock, deixou de ser subversivo em qualquer gênero que seja. Pode ser no progressivo, no caso, Pink Floyd, pode ser no punk, no caso, The Clash, pode ser no rock and roll mesmo, pode ser no metal, não existe, cara. Sempre vai ser subversivo de alguma maneira. E aí você vê, tipo, aqui no Brasil tem roqueiro Carola e o Caravara no show do Black Sabbath. E aí, no domingo, tá na igreja evangélica. Quer dizer, tem uma coisa errada aí. Tá sendo hipócrita e tá sendo meio bipolar. Claro o lance, né, velho? Se você é do rock ou não é do rock, você acha que o rock morreu ou não morreu, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, comenta aí, fala as bandas que você tá ouvindo, sua opinião sobre o que aconteceu. É muito importante também porque a gente lê todos os comentários. A gente ainda faz essa triagem toda. A gente gosta muito de ouvir o que vocês têm a dizer. Você falou do Black Sabbath? Vamos falar que os caras surgiram ali na classe proletariada Jim Brimham, na Inglaterra. O Tony Iommi, que não é o Lula, também perdeu o dedo. Não precisa ir muito a fundo pra entender o que é o rock. A origem do rock é basicamente duas, né? É a galera da classe operária, que você pega, tipo, o Oasis, mano. A origem do Oasis no Brasil seria a mesma origem do Nego do Borel, e não tô falando nenhum exagero. Ou uma origem de elite intelectual, que faz escola de artes, principalmente anos 60 e 70. Não tem ninguém, mano, que surgiu do partido fascista ou do partido de direita ultraliberal. Só se for, mano, num caso de banda Oi ou banda neonazi, né, cara? E teve umas reações engraçadas de uns caras filmando. Meu Deus. Depois do show, e aí a gente percebe quanto que o Ernst e o Renato eram visionários, porque todos, mas todos soam como o Boça. É impressionante como os caras sacaram o paulistano médio Coxinha, né, cara? O meu primeiro show de rock, o meu primeiro show de rock, nunca tinha vindo antes, e vem agora pra ver o cara falar pra mim contra ou a favor de quem quer que seja político. Vai se foder, caralho. Acho que um dos caras mais emblemáticos nesse caso foi o Rogério Shecker, que foi candidato ao governador pelo Partido Novo em São Paulo, que fez um tweet reclamando, falando não, já se viu, eu quero ir num show simplesmente pra me divertir, aí o cara vem com comunismo, aqui não, não sei o quê. É muito engraçado, por que que a gente pensa quando a gente pensa num candidato do Partido Novo, né? Exatamente isso, um Tiago Leifert da vida, e o Tiago Leifert é um dos caras que fala não, não se pode misturar arte com política, esporte com política, e a gente viu de novo esse papo. Eles tiveram sorte do U2 não estar em turnê agora, cara. Porque, Sérgio, o que ia acontecer com o U2 aqui? Iam começar a desenterrar as fotos do Bono com o Lula, iam ficar muito bravos, falar, não, faz show em Curitiba, faz show na cela da PF lá, pra ter ladrão, eu acho que sim, mano, era capaz de ele visitar, do jeito que eles são meio brother, mano. Mas eu fico me perguntando, cara, será que esses caras não perceberam que toda forma de amor do Lulu Santos é sobre você transar com quem quiser, ou que, por exemplo, o Exagerado do Cazuza fala sobre cocaína, e Daniel na Cova dos Leões, do Legião Urbana, fala sobre chupar uma rola? O que eu falei, pode não ser politizado, mas é contestador, é subversivo. Esse é o rock. O rock, a partir do momento que ele ficou domesticado e virou música de trilha sonora de evento corporativo, comercial de remédio pra disfunção erétil, aí que ele começou a ganhar esse povo, cara. E esse povo que não tem nada a ver com o rock, que, na verdade, pensa que é um estilo que não tem uma história de contestação, mas sim, tem. A pessoa não pode ouvir se ela não concorda? Pode ouvir. Mas ela tem que ter em mente o que significa a letra pra não passar essa vergonha. Daqui a pouco, você que está desempregado, poderia formar um curso de tipo entenda a letra da sua banda preferida antes de ir pro show. É verdade, é uma boa. Empreendedorismo rolando aqui, cara. Você acha que a gente é só comunista? Não, a gente é empreendedor também. Esse cara que apareceu no vídeo que a gente mostrou com a camiseta do Iron Maiden, que é uma das minhas bandas favoritas aí. Mas realmente veste o estereótipo do cara, coxinha, que não sabe o que está falando. E ele diz assim, não, não é porque é de um partido ou de outro, é porque ele falou sobre política. Até parece, né, cara? A primeira vez que o cara tivesse apoiado o Bolsonaro lá, se o cara não ia estar assim, legal, Roger Water, demais. Não, ia ter uma ereção na área VIP, né? Eu sei que o Bruce Dickinson era a favor do Brexit, cara. Isso, assim, doeu muito no meu coração e era pra terra se tornou um estado independente fora da União Europeia, né? Isso aconteceu, eu sei, fiquei triste. Continuo gostando da banda? Muito. Mas fiquei um pouco decepcionado, né? É, eu vou ter que falar uma coisa que vai te doer, mas o cara legal da banda é o Steve Harris, né? Eu amo o Steve Harris. Que é o Beberrão, um cara que entende um pouco da história do próprio país, já que eles nasceram todos no pós-guerra e eles sabem o que é passar necessidade, sabem o que é passar fome. E é, né? É uma banda que já teve até a Margaret Thatcher sendo ameaçada pelo Ed numa capa de disco. Não dá pra dizer que os caras não entendem de história. Bruce Dickinson que é o cara que pilota avião, quase foi esgrimista olímpico, é professor de história. Eu acho que deu um tilt ali na cabeça dele. É, que aí ele virou palestrante motivacional e aí você sabe que isso aí é uma entrada ruim na vida, né? É, uma entrada pras drogas mais pesadas. Você começa fazendo uma participação no TED Talk e quando você vê, você virou secretário do Dória, tá ligado? É isso que acontece na sua vida. Uma coisa que a gente precisa ter em mente como um cara que gosta de música, que gosta de rock, é que o rock, cara, já faz uns 30 anos que a cada ano ele vai perdendo relevância estética e relevância também dentro do segmento jovem. A partir do momento que um estilo começa a ser desprezado pelos jovens, velho, é o começo do fim, né? Eu vou ser a resistência do rock, cara. É, fazendo o que? Roqueiros, venham aqui, podem entrar aqui na minha casa, dormir aqui, fazer isso aqui, uma antifa. Nós somos a sobrevivência do rock no Brasil. Tem bandas muito boas rolando ainda que a galera não vai atrás e fica só nos mesmos clássicos. É, tem bandas muito boas, mas é o que eu falei, a renovação estética é cada vez menor, né? Pra mim, a data de sepultamento do rock brasileiro é o dia 9 de outubro. Morreu ali. Morreu o menino rock'n'roll com os boças da Pompeia que ficaram incomodados com o show do Roger Waters, um cara que sempre foi ativista e eles que fizeram um cursinho na cultura inglesa só aprenderam como comprar no outlet em Miami e não interpretar texto. Se fuderam. perderam 800 reais, podiam ter ficado em casa de pijaminha assistindo Segundo Sol. Bom, Helder, aqui, tá indo pro velório agora? Eu vou pro velório do rock e, pelo que eu entendi aqui, vai tocar Gustavo Lima. Cara, eu ainda acredito pelo rock, os antifa, que estão a favor do rock ainda. E o rock do Silvio Santos também tava internado esses dias. O negócio tá difícil pra vocês. E pra todos vocês que passaram vergonha no show do Roger Waters, não passarão.